Aleluia, glória e louvor a Cristo, glória e louvor a Cristo para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne o Seu amor nessa graça e estarmos aqui juntos, celebrando na capelinha da aparição de Nossa Senhora. Queremos trazer no coração de Deus, colocar no coração de Deus pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, cada intenção de ser convidado a estar nesse tempo pascal, coloca na tua vida, no coração de Deus. Vamos inclinar um pouco a nossa cabeça nesse momento e pedirmos a Deus a graça de termos no coração digno, reconhecer as nossas misérias, mas acima de tudo, reconhecermos a misericórdia de Deus sobre nós. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, Deus Todo-Poderoso e o rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 No silêncio do nosso coração, queremos apresentar as nossas intenções, De forma especial, eu quero colocar no coração de Deus As intenções que nos mandaram O pessoal do Brasil, da comunidade católica Adorai O coração de cada um A tua família No silêncio do teu coração, a presente Os nossos doentes As pessoas que tanto precisam Da graça de Deus Por isso esse silêncio é tão necessário Apenas olhando para o Padre Mas você, no silêncio, você coloca Diz o nome da pessoa a qual você quer rezar Talvez seja seu filho, sua filha Um amigo Essa é a confiança Saber que aqui Nós depositamos no coração de Deus Queremos louvar a Deus também Pelo aniversário de casamento Deus abençoe, né? Deus Todo-Poderoso Conceder ao vosso povo A graça de manifestar na sua vida O poder de Cristo Ressuscitado Para que o penhor da redenção Que dele recebemos Nos alcance a plenitude dos seus dons Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Leitura dos Atos dos Apóstolos A multidão dos que haviam abraçado a fé Tinham só o coração e uma só alma Ninguém considerava-se o que lhe pertencia Mas tudo entre eles era comum Os Apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Com grande poder E gozavam todos de muita simpatia Não havia entre eles qualquer necessitado Porque todos os que possuíam terras ou casas Vendiam-nas e traziam o produto das vendas Que depunham aos pés dos apóstolos E distribuía-se então a cada um Conforme a sua necessidade José, um levita natural de Chipre A quem os apóstolos chamaram Bernabé Que quer dizer Filho da Consolação Possuía um campo Vendeu-o E trouxe o dinheiro Que depositou Aos pés dos apóstolos Palavra do Senhor Graças a Deus Aos pés dos apóstolos O Senhor é rei Não trono de luz O Senhor é rei O Senhor é rei Não trono de luz O Senhor é rei O Senhor é rei Revestiu-se de majestade Revestiu-se de majestade Revestiu-se de majestade Revestiu-se de majestade O Senhor é rei Senhor é Rei, firmo o universo que não vacilará, é firmo o vosso trono desde sempre, vós existis desde toda a eternidade. O Senhor é Rei, num trono de luz, o Senhor é Rei. Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé, a santidade habita em vossa casa, por todo o sempre. O Senhor é Rei, num trono de luz, o Senhor é Rei. Amém. 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, Não te admires por eu ter havido dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com tudo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou, Como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe, Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos disse coisas da terra e não acreditais, como a vez de acreditar, se vos disser coisas do céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor! Amados irmãos e irmãs, nós que estamos ainda colhendo os frutos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos e devemos desejar ainda Feliz Páscoa, porque a Feliz Páscoa é desejar que Cristo, ressuscitado, visite cada coração. Esse é o maior desejo que nós devemos ter. E a liturgia hoje nos dá a graça de vermos como é exemplo de uma comunidade. Nós precisamos ser comunidade, nós temos um modelo de comunidade. Não é à toa que quando nós lemos o ato dos apóstolos, escrito por São Lucas, nesse capítulo 4, de forma especial, diz a multidão dos que haviam abraçado a fé, ou seja, tinha aderido à verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, ouviam os apóstolos e tinham uma particularidade. Qual era a particularidade? Tinha um só coração e uma só... O que é que nós ouvimos? Nós... Vou repetir. Tinha um só coração e uma só... Alma. Ou seja, os cristãos precisam, por força da fé, ter uma só alma e um só coração. O teu coração tem que bater no ritmo do meu coração. A tua intenção é a minha intenção. E a minha intenção, você precisa rezar também pela minha intenção. O bonito de nós estarmos aqui no altar do mundo, que é Fátima, essa oportunidade de juntarmos os nossos corações no único clamor que se eleva aos céus. Essa é a graça de termos isso. Mas hoje o Evangelho nos chama a nascermos de novo. Nos tornarmos pessoas novas, renovadas, pela ação do ressuscitado. Você não pode voltar à sua casa como você veio. Você tem que voltar como uma pessoa renovada, nova pela graça do Espírito Santo, que nasceu do coração de Deus. Dê de presente as pessoas que chegaram em sua casa, as pessoas que você vão encontrar, uma pessoa nova. Não pode ser com atitudes velhas, mas com atitudes novas. Aceita esse desafio? Quem fica calado, eu vou entender que não aceita o desafio, ou não está entendendo o padre. Aceita o desafio. Se veio com o coração triste, angustiado, abatido, coloque o teu coração no coração imaculado, Nossa Senhora. E volte daqui, dizendo, olha, o Senhor ressuscitou. Ele está vivo. Eu preciso ser anunciador dessa graça. Porque nós acreditamos firmemente que a presença do ressuscitado, transforma o medo, transforma a angústia, transforma aquilo que é doença. Porque o Senhor está vivo e ressuscitado. Em cada eucaristia nós celebramos isso. Quando o padre eleva a palavra no altar e diz, eis o mistério da fé. Nós respondemos o quê? Meu Deus. Como é, gente? Anunciamos. Vou ensinar. Vou dar uma dica para vocês. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. A vossa. Vinde. Então, está aprendendo. Glória a Deus. Mas é isso, é esse desejo que nós temos na nossa alma. Por isso, na eucaristia, nós depositamos o que somos e o que temos. O que você traz hoje no teu coração? Seja o sentimento que você trouxe. Junto com a sua oferta, é claro, você pode colocar também, suas intenções. Mas, sobretudo, aquilo que você traz no teu coração. As tuas belezas, os teus talentos, os teus dons. Mas também as nossas dificuldades. Depositamos ali nos confessionários as nossas misérias. Apresentamos, chegamos ali com humildade e dizemos, Senhor Padre, Pequei, sou falho, limitado. E sabe o que Deus faz contigo? Te abraça. O perdão que o padre, a absolvição dos pecados que o padre te dá, é o abraço de Deus na tua alma, na minha alma. Por isso, não venha nesse santuário sem fazer a experiência de uma boa e santa confissão. É isso que nós queremos experimentar. Porque nós acreditamos nessa graça. Que Deus cele tudo isso no nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Já bem, só agora. Você pode conduzir? Você pode fazer, Pátio. Ó corrento aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que unistes as vossas vidas com o vínculo indossolúvel, seis agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Somos convidados neste momento a unir a nossa oração a este casal que celebra as suas bodas matrimoniais. Fortalecei, santificais, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, avancem sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Dê graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom Amados irmãos e irmãs, alevemos a Deus as nossas preces, o nosso coração, aquilo que cada um traz, apresenta, o coração de Deus E para cada invocação vamos dizer juntos, Jesus ressuscitado, ouvei-nos todos Jesus ressuscitado, ouvei-nos todos Pelos catecúmonos a quem o batismo dá a vida nova Pelos fiéis que dão testemunho da ressurreição do Senhor E pelas paróquias que repartem com outras o que têm Oremos ao Filho de Maria Jesus ressuscitado, ouvei-nos Pelas instituições que em tempo de crise são solidárias Por todas aquelas que, em vez de falar, realizam obras E pela conversão das que apenas pensam em si Oremos ao Filho de Maria Jesus ressuscitado, ouvei-nos Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia Para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz E a construí-la E a defendê-la E, contra as primícias de guerra Que continuamente renascem Leve os decisores políticos A construírem um mundo novo Oremos, irmãos Jesus ressuscitado, ouvei-nos Pelos que acreditam nas coisas do céu que Jesus revela Pelos que não se escandalizam com a cruz onde Ele morreu E pelos que, abraçados em ela, aonde chegará a vida eterna Oremos ao Filho de Maria Jesus ressuscitado, ouvei-nos Pelos lares de idosos, onde vivem os mais pobres Pelos que os apoiam com os seus bens E pelos que aí trabalham com dedicação e alegria Oremos ao Filho de Maria Jesus ressuscitado, ouvei-nos Pelos que pensam nos mais débeis da comunidade Pelos que procuram dar remédio às injustiças E pelos que fazem o bem que podem sem ruído Oremos ao Filho de Maria Senhor Pai Santo que conheces, cada coração, cada intenção Apresentamos, Senhor, essas intenções também Que trouxeram, que enviaram para nós Aquelas intenções que cada um traz no seu coração Mas que nós depositamos aqui nos pés de Nossa Senhora Seja as nossas necessidades materiais ou espirituais Pedimos tudo isso, ó Pai, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém 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 Orai, amados irmãos e irmãs Para que o meu e o vosso sacrifício, louvo e adoração Seja aceito e agradável a Deus Pai Todo-Poderoso Concedei, Senhor, que em todo o tempo Possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais De modo que o ato sempre renovado da nossa redenção Seja para nós causa de alegria eterna Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação Que sempre vos louvemos Mas com maior solenidade neste tempo Em que Cristo nossa Páscoa foi imolado Por ele Nascem os filhos da luz Para a vida eterna E abrem-se para os fiéis As portas do reino dos céus Porque a nossa morte Foi redimida pela sua morte E na sua ressurreição Ressurgiu a vida do gênero humano Por isso, na plenitude da alegria pascal Exultam os homens por toda a terra E com os anjos e todos os coros celestes Proclamam a vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo ao fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebeim. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Amados irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que passe com o corpo e sangue de Cristo. Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na queridada, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito Jesus, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, digamos juntos, Pai nosso que estáis nos céus, Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nosso Pai, já é o Pai, e deixe a glória, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus e viveis reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor cheia sempre convosco, e cada um se sinta abraçado, que essa paz alcance os nossos corações. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que o corpo de Cristo nos guarde, para a vida eterna. Na desblocação para comungar, recomenda-se que se guarde a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Santa Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada 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 Comunhão será distribuída apenas na mão. Amém. 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 Sabemos a festa com o pão ázimo da pureza e da verdade, aleluia, aleluia. Amém. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Amém. 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 Seu inferno. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, aleluia. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos agora abençoar os objetos religiosos. Quem tem objetos religiosos, velas, terços, crucifixo, pode colocar. Nós iremos abençoar juntos. Peço que o Padre também possa estar nos dando também essa graça também de abençoar juntos. Bendito seja, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assistir benignamente os vossos servos e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-nos. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te amos um abençoado dia na graça e na bênção de Deus, bom almoço a todos e de em paz o Senhor vos acompanhe sempre. Amém. 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 Todo mundo a louva para se salvar, desde o val ao monte, desde o mundo ao mar. Ave, ave, ave Maria, ave Maria.